Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Tamo dentro do polão, hoje é domingão cara, a gente tá trampando rapaziada. Naquela correria monstra, acabamos de fazer a votação ali mano. Tamo indo pra... voltando pro segundo tempo de trampo, né, daquele jeito. Né pai, agora são... 3h32 aí, tá ligado? E vamos mais um dia aí tio. Aquele jeitão mano. Então tamo voltando pro trampo rapaziada. Mano, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando o máximo. Rapaziada, tamo quase batendo 18 mil inscritos cara, se Deus quiser a gente vai chegar nesse número aí tão sonhado. Né mano, que a gente tá almejando faz tempo já. Vamos chegar mano, logo logo. Se Deus quiser pai. Pouquinho em pouquinho a gente vai chegando aí. É rapaziada, hoje a gente vai falar aqui um assunto mano. Modificar carro no Brasil rapaziada. Será que é uma coisa muito cara? Mano, como que é modificar um carro aqui no Brasil? Você gasta muito dinheiro? As peças são realmente de qualidade? Hoje a gente vai tá falando sobre isso rapaziada. É, a gente vai tá falando alguns preços aqui de... Se modificar carro no Brasil é caro, se não é... O pessoal aí que tá sempre comprando carro né mano, mexendo aí, modificando, colocando roda, colocando suspensão. Fazendo os upgrades bravos no carro né mano. Sabe do que eu vou falar aqui, né. Então vamos fazer aquele carro vlog mano, conversando um pouquinho sobre isso. Né, acho que faz um tempinho já que a gente não grava uns carros vlog aí do dia a dia. Né mano, falando alguns assuntos aí aleatórios. Aleatórios aí. Então bora lá fi. Rapaziada, tão quase batendo 18 mil inscritos cara. E bora lá. Mano, vocês sabem que o meu Polo aqui 2008 eu comprei. Desde que eu comprei velho, é modificar, tem muita modificação nesse carro. Cara, olha essa avenida aqui cara, não dá pra ir por aqui não mano. Vamos pegar uma melhorzinha porque essa avenida aqui tá empuracada hein. Vocês sabem que desde quando eu peguei meu carro né, comprei meu carro. Fiz muita modificação cara, modifiquei muito o carro. Desde parte interna né mano, como vocês podem ver aí tem algumas partes pintadas. Algumas partes mudadas, volante mudado. Como parte do interior. E rapaziada, será que fica caro? Será que é difícil achar peça pra modificação aqui no Brasil? Será que o pessoal, o pessoal acha fácil peça pra modificar, pra tunar, pra fazer bodyguide e várias outras coisas? Rapaziada, eu vou logo falando pra vocês mano, que algumas peças de alguns carros aqui no Brasil, se você for modificar todo tipo de coisa que você fala, de carro que você fala assim, eu vou modificar. O que você envolve modificação, envolve muito dinheiro rapaziada. Porque vocês sabem que a modificação, querendo ou não, é algo melhorado né mano. É uma peça melhorada, uma peça mais pro futuro, uma peça mais bonita. Então essa peça mais bonita e essa peça modificada, ela acaba sendo envolvida num valor né mano. Um valor aí em dinheiro, que você tem que pagar né. Mas é fácil achar, rapaziada, eu falo pra vocês que, tipo assim, algumas peças são fáceis de você achar. Por exemplo, volante, roda, suspensão. Mas agora a parte de farol, essas partes que já envolvem coisas bem aqui, que são caras né velho. Acaba sendo muito mais difícil, acaba sendo muito mais caro. Por exemplo, vamos supor que eu vou comprar um farol do Polo com LED, com LED sequencial na seta. Existe? Existe sim rapaziada. Já achei montado já no Mercado Livre, o farol já com o LED sequencial da seta. Com os LEDzinhos muito mais louco. Sabe quanto que tá saindo o farol? Rapaziada, 3.500 reais. Os dois farol da frente. Então é isso que eu falo pra vocês. Algumas coisas acabam sendo muito mais caras, entendeu? As modificações caras mano, essas partes de farol, modificação farol, modificação externa do carro. Acaba sendo envolvida um valor a mais aí, né? Na quantidade. Mas é assim mesmo rapaziada. Mas vamos que vamos filho, não pode parar. Fiz muita modificação no carro, no Polo mano. O Polo tá com muita modificação. Inclusive rapaziada, eu tenho que pagar IPVA, tem que colocar os dois pneus da frente e a suspensão que tá em casa também, que eu vou ter que instalar. E o escapamento. Tem muita modificação pra mim pra esse carro ainda. E eu falo pra vocês mano, em questão de modificação nesse carro aqui, eu já gastei dinheiro pra caramba rapaziada. Não foi coisa já absurda que já foi no carro. Aí muitos me criticam, ah cara, mas você fica fazendo modificação no carro mano, deixa o carro original. Rapaziada, eu gosto de mudar mano, eu gosto de ser diferente no meio dos outros carros. Eu gosto de modificar, eu gosto de deixar bem diferente, modificar o carro, deixar ele bem, mano, futurista, tá ligado? Um carro bem mais esportivo, gosto disso. Não consigo andar com o carro originalzinho, eu acho muito estranho, eu acho uma vida normal. E você ter um carro modificado é uma vida diferenciada, é um carro diferenciado de muitos que você vê na rua. Mas sim rapaziada, algumas modificações aqui no Brasil é muito difícil, e algumas modificações que são simples, acaba sendo muito caras mano. Que nem por exemplo, uma BMW pra você modificar lá nos States, na gringa. Cara, é bem mais fácil você achar peça, porque lá tem muita BMW, tem muita modificação, tem muita peça. É o mundo da tunagem né mano. Então acaba você achando bastante peça, bastante modificação pra tá fazendo e não gasta tanto dinheiro. Por exemplo, um farol de uma BMW modificada lá nos Estados Unidos, você tem uma 320i aqui no Brasil, e você acaba quebrando o farol ou quer modificar. Aqui no Brasil, querendo ou não, chutando baixo um farol, os dois farol da frente de uma BMW aí, você vai pagar uns 8, 10 mil reais. Nos dois farol da BMW 320i. Mano, é muito dinheiro rapaziada, muito dinheiro mano. Sendo que lá nos Estados Unidos, lá, com apenas aí 100 dólares, você consegue comprar um farol aí de uma BMW. Até menos, porque lá existe aquele tipo de leilão que você pode entrar dentro do lugar. Você paga lá, não sei quantos dólares, parece que é 10 dólares. Você entra dentro do lugar, e você mesmo desmonta aí a peça que você quer usar no seu carro. Muito top, mano, muito top. É outra vida né velho, é igual no Japão. No Japão também existem muitas peças de modificação, então já são países que é bem mais fácil você achar modificação, fazer modificação. Agora aqui no Brasil acaba, às vezes acaba dificultando mano, você achar uma peça que você queria tanto transformar. E acaba sendo muito caro mano, o custo é muito caro, entendeu? Então isso que a gente tem que colocar na caneta mano. Roda, aqui no Brasil aqui, muitos brasileiros gostam muito de roda né velho. Roda 17, roda 18, aí tem uns mano que colocam umas 20 no carro, fica bravo demais. Mano, roda aqui no Brasil cara, tava pra falar pra vocês mano, tá meio difícil hein. O preço subiu muito rapaziada, subiu muito, tá inacreditável cara. Preço de pneu também mano, é um absurdo. Onde já se viu um pneu ser 400 reais, um pneu rapaziada. Pneu que nem é de aro esportivo, é pneu 14, pneu 13, pneu 15, que acaba saindo já nos carros de fábrica. Você acaba pagando 400 conto num pneu mano, é muito dinheiro rapaziada, muito dinheiro que envolve, muito imposto envolvido. De verdade rapaziada, às vezes até dá um desânimo, porque cara, complicado né rapaziada. Você acaba querendo, trabalhando aí pra deixar seu carro do jeito que você quer, mas às vezes você não consegue. Por isso que você não vê muito carro modificado aqui no Brasil, você vê muito, você vê bastante. Mas no trânsito, se você pegar seu carro e andar, dificilmente você vai ver um carro modificadão. Por quê? Bem mais difícil você achar peça, é muito caro, modificação, é um negócio pra quem gosta e pra quem tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, as modificações que eu faço, eu ajunto um dinheiro, vou lá e compro, ou às vezes eu tenho uma ideia e a bola. E faço em casa aí, economizando bem mais dinheiro do que você pagar pra uma pessoa fazer e cobrar muito mais caro. Então eu acabo fazendo, mas rapaziada, é da hora velho, é da hora o carro modificado, um carro diferenciado aí do trânsito. Você vê mano, você não vê carro mudado, mano, meu carro é diferente no meio do trânsito, vou falar pra vocês. Mano, esse jeep compasso aqui é muito louco, né velho, a hora que o bagulho para no trânsito, ele desliga o motor e a hora que o cara acelera o bagulho liga. Isso é louco, muito louco aí. Então é muito difícil aqui, modificação aqui no Brasil nos carros, pra tá fazendo. Você vê muito carro popularzinho aí, carro que ficava louco com modificação, mas o cara acaba não fazendo por conta do preço, mano. Do preço que é. Mas, a gente que é batalhador, sonhador, a gente vai conseguindo de pouco em pouco, né rapaziada. Quase batendo 18 mil inscritos, mano, não vejo a hora de tá batendo esse número tão sonhado, velho. Isso é louco, cara. Nossa, vai ser estouro demais, hein, quando bater 18 mil, hein. É luta, hein, mano. Vem de anos e anos aí, postando vídeo, correndo atrás, né mano. E a gente tá chegando, de pouquinho em pouco a gente tá chegando. Mano, que carro louco esse daqui, ó. Vai passar aqui do lado, você é louco. Braba, hein. Veio que top, mano. Chegou? Vai, buraco. Vai. Você é um buraco, mano. A traseira eu não curti muito não, mano. Mas a frente é bala, hein. Falar pra vocês. Mano, tem muito carrão na rua, velho. Falar pra vocês, mano. Aqui no Brasil, aqui, o nego fala, ah, tem muito, tá, tem gente passando, não tem dinheiro, que não sei o que. Você tá enganado, filho. Só tem nave, mano, na rua. Só tem nave, mano. Quando você olha, você vê só nave. Tá parecendo aquela cidade de São Francisco já, velho. Quando você olha, só baguizão. É assim mesmo, mano. Então as modificações aqui no Brasil acabam sendo muito caras, rapaziada. O etanol ali, eu tava vendo, ele deu uma subida também, hein. Tava R$2,94, já tá R$3,29, parece. R$3,18. Tô dando uma subida, hein, mano. Podem trabalhar só pra colocar combustível, é complicado. Agora, eu não sei lá nos States, na Gringa, como que tá o preço do combustível também. Né. Se você estiver na Gringa ou souber aí, mano, deixa no comentário. Então é isso, rapaziada. A modificação aqui no Brasil aqui é meio difícil achar ser peça. Às vezes você acha, mas os caras cobram o preço da cara, mano. É complicado. E às vezes é carro popular aí, mano. Só por causa de uma peça mais bonita, uma peça mais modificada e acaba se pagando muito caro, mano. Mas é isso. Por isso que você não vê muito carro modificado no Brasil, mano. Inclusive na rua, assim, no trânsito. Se tá no trânsito, dificilmente você vê carro modificado assim por conta disso. Porque é caro, mano. Quanto mais novo carro é, mais caro é ainda, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo rumo a 18 mil inscritos. Tamo quase batendo aí. Fortalece, mano. A gente não para. Tamo junto, é nóis. E fui, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho